Após duas semanas na Turquia, a missão humanitária brasileira retornou ao Brasil. No avião na Turquia, muita expectativa pela volta ao Brasil. Aqui, no desembarque, no aeroporto internacional de Guarulhos, a ansiedade dos familiares era ainda maior. Andréia veio com os sobrinhos esperar a irmã, Fabiana, que estava na missão. É uma ansiedade muito grande, porque a gente sabe que ela gosta muito, mas assim, ela estava correndo um risco real. Os filhos não viam a hora de reencontrar a mãe. Mescla de orgulho e coração apertado. Não dá para entender direito. É como se fosse alguma sensação de... Você sabe que ela está bem, mas ao mesmo tempo você não sabe se ela está bem. É uma sensação de... Você tem certeza? Não. A missão passou duas semanas na Turquia ajudando a salvar vidas e levando a ajuda humanitária às vítimas do terremoto que matou mais de 50 mil pessoas. Agora é hora de reencontrar a família. O desembarque foi marcado por emoção e homenagens, inclusive, para os cães farejadores. Foram muitos abraços. E, finalmente, o da família da Fabiana. A capitã médica da PM de São Paulo era uma das duas mulheres que fizeram parte da equipe de 42 pessoas. Acho que para mim ficou mais fácil entrar nas casas das pessoas. Eles abriram a casa deles por ser mulher. A médica entrou na casa para ajudar, porque eram mulheres dentro das casas, sabe? A cultura é diferente mesmo, mas foi muito legal, muito emocionante mesmo. Ao todo foram 46 operações de busca e salvamento e mais de 70 atendimentos médicos. Nós conseguimos levar a solidariedade do povo brasileiro à população turca e dar as mãos para todo aquele esforço que está sendo feito nesse momento. Nós pudemos testemunhar uma tragédia imensa. Realmente, todos, você pode perguntar para qualquer um que foi para a missão, é muito impressionante a quantidade de estragos que esse terromato causou.